Música Você foi bonzinho o ano todo? Tome cuidado com o Krampus, senão o Krampus vai te pegar! Você já conhece o Krampus? O Krampus é o companheiro do Papai Noel! Segundo as leis da Alemanha, da Alça, daqueles países nórdicos, o Papai Noel sempre vem acompanhado pelo Krampus. Se você for bonzinho e obediente o ano todo, o Papai Noel dá presente para você. Mas se você não for, então o Krampus vai te assustar, pode te dar uma surra e te colocar no saco e te levar embora. A história de Krampus colocar no saco é que surgiu essa história de homem do saco aqui no Brasil, que leva as crianças malcriadas embora. Ainda bem que aqui o Krampus já foi instinto, mas ele ainda persiste em alguns países nórdicos, só que de maneira bem mais divertida. Hoje em dia há festivais onde os homens se vestem de Krampus com máscaras, chifres, e fazem um desfile em plena neve, um tipo de carnaval de inverno, e saem correndo atrás das pessoas e das crianças tentando assustá-las. E geralmente o Krampus vem antes do Papai Noel, logo no início de dezembro. Dá uma olhada nas imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho